Te convidou a se retirar, eu entro, mano. Bora? Eu tenho bastante, eu tenho bastante. Só que eu não posso ficar morrendo, não. Porque eu não tenho... Se não tiver toista, faz a PT aí. Eu vou te... Deixa eu mandar... Ver a maior. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Ah, não, morreu não, não sei. Refaz a PT, ou não pediu a PT, ó. Quer que eu crio ou já criaram? Criou. Sai aí, já entra, já entra rápido. Ele vai ter que vir passar lá primeiro, né? Entra lá. Por causa do CD, ele tem gato, pô. Hum, isso vai sobrar pra mim. Sobou pra mim. Sabia que ia sobrar pra mim! Previsível. Aí, fodeu. Uno. Don't join. E o Uno tá aí? Ele já tá aí? Não, fica espalhado aí agora. Se espalha, se espalha. Eu acho que ele não entrou não, porque senão estaria bugando a sala, né? Ah, escreve aí. Ah, escrevi. Falei, mas não sei se... Eu falei, don't enter. I know, no, I am here. Porque ele já entrou, tá ligado? Ele não viu antes. Deixa eu dar dois socos primeiro. Já clipa. Agora tu corre, Weivar. Agora você corre, pô. Já ganhou um, pô. Pra que revanche? É gol, pô. Cadê a rataria? Mas não é ruim pro Uno entrar nessa praça, não, porque ele farma, né, mano? Qualquer andar ele farma aqui, né? Eu acho. Black, corre, corre, manito. Não, 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 não. Tô com o Blank aqui. Um, bro. Ele não tá formando, não, pô. Ele tá roletando, cara. Ele acabou de achar eu na arte da Manon. Aham. Mas quem do time... É, o Ted deve aguentar, né? As cara tá ouvindo esses strinhos, né, pô? Eu vazei também, hein? Nossa, já caí com metade de HP, velho. Qual é? Dois, três, maior. Ai! Hum, não deu tempo, hein? Se ele lançar... Se ele lançar um Envy aí, já avisa, hein? Ai, não era stun. Não era coisa. Tentei tirar, mas não era. Eu sei, eu sei, eu sei. Ai, o Blank deu Envy, hein? Vazei. Não sei por que ele morreu, man. Ele morreu e teve que voltar, né, o Marilho Men... Caralho, que isso, irmão? Olha o útil que eu tomei na boca, mano. 212k na útil, o Ted, mano. Não matou, não, mas fiquei respirando por aparelho. Só não matou por causa do Grifo Avalo, mano. Vou dar maior aí, hein? Toma. Toma. O Ted tá brabo. Nossa, ele deu uma ult que nem era pra mim, mano. Tomei de drivela. Vou dar um res, hein? Vai fora, tchau. Ai, corre, pá! Como? Se for pedaar, não peda alto, mano. Senão eles escutam. Deu Envy aí, o Blank, ó. O cara é seu marido, o cara tá igual a de ser, mano. Lógico, bateu no cara no passado, o cara tá se vingando, mano. Acho que a vida é um morango? 30 segundos, pô, relaxa. Caralho, nós é um coitado nessa PT, hein? Ah, se todos tem 500 mais, mano. Dá buff. Nossa, eu saio pra dar buff. Tem só o Blank, tem só o Blank, tem só o Blank e as talista. Ah, entrou o Brolong agora. Eu tirei o stun, tirei o stun, tirei o stun. Não tem cura, não tem cura, não tem cura. Só tem eu de talista. Se ele sumir, avisa, senão ele meio me foda, ó. Corei. Corre, Felipe, que seu namorado tem você. Vou tentar derrubar esse cara aí pra ajudar. Não tem cura. 5 segundos. Calma, porta uma, porta uma. Sei. Curei uma. Ele veio pra mim, hein? Vazei. O cara é um otário também, né? Pô, cara. BR. Uma menor. Ai! Não, não deu tempo. Eu usei a menor, mas não... Eu receio, hein? Receio. Só que eu não tenho nada, não. Vou sair fora. Ele tá em mim. Porque o Uno, eu acho que é um cara que não pode voltar, né? Não tem o cara aí. Ai! Aqui eu vazei. Tenta bastante. Eles estão full na entradinha agora, os pôs no skin. Luta antes de entrar na sala, então, viu? Porque não vai dar pra voltar dentro da sala, não. Tá bem cheio agora ali. Tá bem escando, velho. Eu receio. É. Toma duas skills, pô. Não tem por que não te matar. Onde que o guerreiro morreu? Será que foi na entradinha? Ou foi mais pro fundo? Ai, ele voltou. Eu vou até lá. Vou lá. Dei um res. Curei. Ai! Batei a maior e a menor e vazei. Exatamente, pô. Volta a fazer o que tava fazendo, né? Eu achei a... Doidfortune ali, a sala de coisa. Cheguei. Nasceu o go... Vai nascer agora o go... 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 Ó, nasceu outro. Boa. Boa, boa, boa. É. É um saco mesmo. Era melhor se fosse um sumo. O Felipe tá transmitindo discord pra vir um apóuzinho ali do C2Play, né? Um trade de preferência? Eu queria tá sem, velho. Não vou mentir não, mano. Só que eu tenho... Eu tenho como comprar 300 da Arquinha, velho. O cara que joga no Uno se diverge também. Da hora isso. Os pacotes mais fortes de Night Gross não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de... 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVP, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Night Gross, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.